E aí galera 4knex, beleza? Bom gente, acabei de editar o vídeo aqui Olha, tá um pouco longo Mas tá muito top A gente passou por muita coisa da hora nessa viagem A gente passou por frio Um monte de coisa durante a estrada A gente viu um monte de moto, foi muito da hora Teve passeio de barco, teve os canyons Cara, assiste o vídeo inteiro Que tá muito bom, até já E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 4knex Bom galera, hoje a gente tá indo Pra Capitólio Minas Gerais E mano, tá muito frio Tá 11 graus São 4h30 da manhã agora Mano, tava muito gelado Vou encontrar o pessoal ali Nosso ponto de encontro A gente marcou de sair Às 5h da manhã Então já abasteci a moto Já calibrei Então vamos lá encontrar esse pessoal E vamos tocar pra Capitólio Puxar logo essa vinheta Marmol 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 Galera, tô chegando aqui no ponto de encontro Mano, eu juro Não dá pra andar mais do que isso aqui que eu tô andando 70 por hora 70 por hora Cara, eu já não tô sentindo a ponta dos meus dedos Tá um puta de um frio Nossa, velho Que isso A capacete tá intergelado Eu não quis vir de balaclava, né? Porque Senão o áudio do microfone vai ficar pior, né? Porque fica com aquela Pulando na minha boca Puta que pariu, velho Até minha boca tá mexendo lenta, velho De tão frio que tá Cara, ainda bem que eu vim com a blusa térmica embaixo Aí cheguei aqui Agora é só esperar o pessoal Nossa, mano, tá muito frio, cara E aí sigo em viagem Bom, galera Eu, como eu sou Morador de postos de caudas há muito tempo, né? Desde que eu nasci A gente traz luvas de neve Que essa aqui não vai rolar, velho Nossa, mano Olha aqui meus dedos Nossa, mano Que isso Nossa, eu levando aqui toalha pra nadar e não sei o que O que eu tinha que levar é um aquecedor É, aqui é motociclista raiz, né, meu irmão Que é Não tem aquecedor de punho Não tem aquecedor de banco Aqui o bagulho é louco Nossa Vamos esperar o povo E aí, galera Vamos lá Começar a nossa viagem aqui Mano Tá frio, hein Mano, já tá tudo embaçado Nossa, cara Tá tão gelado Que giou aqui na viseira Bom, galera A gente tá indo aqui, ó Duas Phaser 250 Uma CB300 A Carlota Uma Hornet E uma MT-07 Tá 10 graus agora Baixou a temperatura ainda mais E a gente tá louco porque o sol saia logo pra começar a esquentar Bom, galera, a gente já tá aqui na serrinha Tá muito frio Tá muito frio mesmo, cara Nossa, eu ainda falei assim ontem Eu vou pôr o forro da jaqueta, né Eu falei, ah, não vai precisar Ela vai tá quente Eu vou encher aqui de blusa embaixo Que isso Tá muito, muito, muito frio Bom, então a gente vai descer aqui por Goste-Pé, né A gente vai até Goste-Pé Vai de Goste-Pé, a gente entra ali pra Furnas E já chega em Capitólio Bom, galera, agora a gente já passou aqui Botelhos E conforme a gente vai descendo a serra Vai melhorando um pouquinho a temperatura E é o primeiro lugar que a gente achar aqui pra parar A gente vai parar pra tomar um café, comer alguma coisa, né Pra poder dar uma esquentada por dentro aqui em seguir viagem O sol tá querendo começar a sair Então provavelmente daqui pra frente já começa a esquentar E a gente não passa tanto frio Vai, ó, vê se dá pra ver Aí, galera, tamo aqui em Green Cable Cabo Verde E ainda não amanheceu Ainda tá bem frio, cara Nossa, mano Agora a gente vai... Nossa, eu não tenho que nem falar de frio Ó o radarzinho aqui, ó Agora a gente vai pra Muzambinha Goste-Pé ali, né A gente fizer Furnas e já chega É rápido, cara É 230 quilômetros, mais ou menos, esse caminho que a gente vai fazer Vamos, pessoal Vamos, Sol Sai rasgando, irmão É tua hora Tua hora chegou, velho Vai Mano, que frio Chegou num ponto que tá gerando meus dedos do pé dentro da bota, cara Tá foda isso aqui Galera, olha o tanto de moto que a gente encontrou aqui no meio do caminho, velho Que que é isso, cara Olha isso, quanta moto, velho Caralho, tio Caralho, tio Olha isso Mano, quanta moto Cara, que da hora, mano Muita moto Galera Galera, olha o tanto de moto, velho Que da hora Mano, onde que esse povo tá indo, velho Cara, quanta moto, mano Que maluco Nossa, cara Que da hora Ó, mais moto, cara Mais moto Que fera, mano Pô, juro por Deus, cara Já passou duas mil motos aqui Nossa, olha Tem moto de todo jeito Todo tamanho Moto grande Moto pequena Moto antiga Speed Custom Trail Big Trail Tudo, velho Tudo Que da hora, mano Nossa, que da hora, velho De onde será que esse povo tá vindo? Isso aí galera Agora amanheceu mesmo São seis e quarenta Quase Olha lá o sol lá atrás das nuvens Aqui tamo aí na típica estradinha de Minas Tão já indo pra Furnas Não sei nem que cidade que a gente tá aqui exatamente agora Bigoatinga 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 Também bigoatinga Nunca ouvi falar na minha vida Mas é bigoatinga Vambora Aí, ó Perde o espaço Beleza É nóis Passos Eu tô ligado Nossa, velho Tá muito frio Sério Eu tô achando que ninguém vai entrar dentro da água Se continuar desse jeito Mano, que que é isso, cara Mano, eu passei tanto frio assim Na estrada Já que eu vim preparar, né Imagina se eu viesse Ai, que delícia, cara O asfalto aqui tá muito gostoso Tá explicado por quê Aí, galera Olha que da hora Nossa, paisagem aqui muito bonita Tem muita montanha Ainda tá meio que uma nebulininha Assim, sabe Uma névoa Do frio, né Nossa, tá muito da hora Bom, galera Vamos seguindo viagem aqui A gente parou aqui um pouquinho Porque tinha uma placa simplesmente falando Fim de asfalto Aí a gente parou ali pra Pra ver como é que é Parece que ele vai pegar aqui um pouquinho de terra Assim Olha minha moto Primeira vez vendo terra Com pneu novo ainda Ainda bem que eu não vou lá ver ela Pra não passar raiva Até a Mercedes aí tá pegando terra Você acha que eu não vou pegar? Ah, é um joguerzinho, né Cara Tá muito frio Sério Vou ter parado Minha artéria aqui da coxa Tá tão gelada Que ela tá Gelando o sangue Mandando o sangue gelado Dentro do meu corpo Eu tô sentindo O sangue gelado, velho Tá foda Pode tomar cuidado Pra não escorregar aqui É só pedrinha Pedaço de terra Com um pozinho por cima Faz muito tempo que não chove Aí fica esse pozinho aqui em cima É foda Ai, velho Que frio, mano Nossa, por essa ninguém esperava Pegar terra Ah, aventuras, né, velho Oi Que dragada É, tem esse pedacinho aqui Pelo que a gente olhou no GPS ali A gente ligou o GPS Colocou no satélite Na imagem por satélite E a gente viu que logo Já chegava asfalto Ai, ó Que já asfalto Ué, beleza Um pedacinho de terra curto Ah, a MT e a Horn A gente ficaram ali pra trás Às vezes aparece Olha que bonito, cara Eles devem estar mexendo aí Nesse asfalto Aí alguma coisa Não é possível Ah, que frio Vambora, galera Agora eu vou parar pra comer alguma coisa Vai lá, sua vez, irmão Esquenta tudo aí, velho Regaça, mano Regaça Galera, acabamos de entrar em outro teixo Em outro teixo Teixo De tanto frio Que tá na minha língua Tá dura A gente entrou em outro trecho De De terra aqui, mano Ai, que merda Que merda História pra contar, né Mas é uma merda Pô, velho, tá de pedra, velho Nossa Ai, pra mim, tá diminuindo a necessidade Dá pra dar uma esquentadinha Pô, velho Por que tem esse pedaço de terra? Não vai entender Acabou o dinheiro do governo aqui, ó Acabou Foda, mano Vambora Vambora Aqui é asfaltão de novo Espero que não tenha mais nenhuma terra agora Daqui a pouco a gente vai ter que passar dentro de um rio Com as motos Tentar numa geleira Sei lá, né Ai, eu e minha grande língua Vamos entrar na terra de novo Caralho Ai Nossa, mano É possível, cara Puta que pariu Ai, 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 ai Nossa Vamos ver quanto Quanto de terra vai ter Ué Não vai entender, cara Esses pedaços de terra aqui do nada, mano Vira o asfalto de novo Vai entender, cara Olha que bonito Olha o que que é aqui Um fazendinho, parece Fazenda Conquista Olha que belezinha Cheiro de feno de gado Tem gado lá comendo Olha isso, cara Olha essa montanha aqui Que fera Bonita paisagem Olha que demais Estamos chegando em Alpinópolis aqui A gente vai ter que entrar ali pra Alpinópolis Passar pertinho da cidade Aí vira pra direita Aí a gente já passa Já perto da represa de Furnas E aí já chega em Capitólio Acho que mais uma horinha, né Estamos lá São sete e meia agora Será que vai pegar terra de novo? Ei, maravilha Vamos nós na terra de novo Caralho Ai, nossa senhora Que beleza Nossa, é não A gente devia ter marcado fazer trilha de moto Não viajar de moto Ai, ai Olha o tamanho das pedras aqui Tá louco Acho que é por aqui mesmo, Fabinho Acho que é Quer que eu olhe aqui? É Então, por que será que tem essas terras? É uma coisa política É, por aqui mesmo, Fabinho Aí você vai chegar numa estrada Ali é só entrar pra esquerda, né Eu acho... Ah, aqui Acho que chegamos na estrada, hein Nossa, quanto pedra, velho É, é aqui mesmo Nossa, velho Olha isso aqui Tô na areia aqui, mano Ó Caralho, mano E essa areia aqui? É praia? É praia? Tô na praia aqui, galera Olha isso, mano Caralho Tô na areia aqui Tô na areia aqui Tá louco, velho? Agora acho que é só asfalto Não, não vou falar que é só asfalto, não Agora eu vou ver o que vai ser Olha, galera Chama um posto aqui Vamos parar ali pra Dar uma esticada nas pernas Esquentar um pouco Comer alguma coisa Tomar um café, sei lá Aí, galera Chegamos aí, Capitório Aí a represa de Furnas A gente já passou o cânionzinho ali Aí a gente vai tocar pra chegar na cidade Pra gente conhecer Aí fica a coisa na volta A gente para ali no cânion Tira as fotos, né Tradicionais daqui Sober Hope to see you later When I get older I still remember the smell of your perfume It hasn't left me since the day you made me blue I think I saw you But I know I'm not supposed to I must be dreaming Cause I don't believe Olha aí, galera Chegamos aqui onde tem uns passeios de lanche, ó Olha a quantidade de lanche Que da hora, velho Vamos parar aqui em algum lugar, né Vamos parar aqui pra gente ver E aí Chegou a fazer I must be dreaming Cause I don't believe in ghosts, yeah I still remember the smell of your perfume It hasn't left me since the day you made me blue I think I saw you But I know I'm not supposed to I must be dreaming Cause I don't believe in ghosts, yeah Well, let's get it Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos ali tirar fotinha na Naquela pedra que todo mundo tira ali no cânion E depois vamos partir pra Poços Rolê Hoje foi topíssimo, cara Viagem muito boa Valeu a pena Bom, galera, eu vou ficando por aqui Fique aí com as fotos aqui Que nós vamos tirar no cânion Até o próximo vídeo Valeu, é nóis, falou! Tchau, tchau!